Boa noite, seja bem-vindo ao Contato Direto. A violência com base no género tem causado consequências transversais e quando acontece o feminicídio, as consequências também agravam-se. Neste caso, a pergunta que se coloca é como ficam os filhos das vítimas? Confira agora na primeira reportagem do Contato Direto. O relacionamento amoroso entre casais é sempre um desafio e uma luta constante para que o amor não se transforme em ódio. Nesta luta diária, algumas mulheres acabaram por perder a batalha de forma trágica. Até finais de dezembro de 2022, pelo menos sete cabo-verdianas foram assassinadas dentro e fora do país pelos seus companheiros. Um drama familiar com várias consequências e com grandes impactos para os filhos, sobretudo os menores. E neste caso, com os pais mortos ou com a mãe morta e o pai na cadeia, a quem cabe a responsabilidade do cuidado e da criação dos filhos menores? É uma situação extremamente delicada. Há situações que perdem, que as crianças ficam órfãs de mãe e pai. Há situações que ficam órfãs de mãe. E muitas vezes, neste caso, é a família que assume toda a responsabilidade. Temos a ICA, que ocupa sobretudo a pequena infância. Mas, muitas vezes, as famílias são mais solidárias em apoiar, em educar essas crianças para não ficarem. É a nossa cultura não deixar as crianças nas instituições. Eu também concordo, muitas vezes, que o lugar da criança é na família. Na verdade, em caso de VBG, os filhos, apesar de não terem culpa, são quase que automaticamente obrigados a sofrer as consequências, que só piora conforme a gravidade desse ato, que é considerado um crime público desde 2010. Em caso de feminicídio, sem mãe e sem pai, os filhos, independentemente da idade, são desafiados psicologicamente a superar e a se adaptar a uma nova realidade para sobreviver. É assim que tem sido a vida dos três filhos menores de Jacira, a jovem que foi assassinada à facada no passado mês de junho na zona de Platô pelo seu companheiro, também pai dessas crianças, que se encontra ainda em prisão preventiva, à espera do julgamento. Já se passaram mais de seis meses após o ocorrido e a nossa equipa foi conferir como estão atualmente os três filhos menores do casal. É nesta casa cujo teto está prestes a ruir e neste pequeno quarto, também que a água escorre pela parede em tempos de chuva, que Dona Anitta dorme com os seus três netos nesta cama. Os dois meninos e uma menina passaram a morar com a avó paterna ao lado da casa onde residia o casal. A avó de 66 anos é pensionista. Recebe mensalmente quase 6 mil escudos. E é dentro desse orçamento que ela diz ter feito a gestão para alimentar a si e tomar conta dos três netos. Entretanto, afirma que os vizinhos e algumas outras pessoas têm sido solidários com ela. Então, agora, minha menina, pela graça de Deus, pela vontade de Deus, minha menina está grita. E tem pessoas que estão jurando. A minha menina tem 66 anos. Apesar dos desafios da idade, sobretudo, a avó paterna tem mostrado boa vontade em cuidar dos netos. Mas a situação é complicada. Essas situações que nós, em vez de ajudarmos, muitas vezes reproduzimos ainda mais a violência. Porque essas crianças e uma avó de 70, 80 anos não têm condições suficientes para educar uma criança de 7, 8 ou 9 anos. Porque não está habituada a fazer isso. E agora os tempos são outros. É uma situação mesmo preocupante. As três crianças estão a frequentar a escola. O primogénito está na 6ª classe, o mais pequeno na 1ª classe. A filha do meio tem alguns problemas de saúde, mas frequenta a escola. A avó paterna referiu que, após o trágico acontecimento, membros do ICA chegaram a fazer uma visita à família, mas que, dali em diante, ela nunca mais teve contato com a referida instituição. No início, as pessoas estavam mais solidárias, mas, com o passar do tempo, as ajudas diminuíram. Adianta Maria Conceição Silva, que é uma das duas vizinhas que mais tem apoiado a avó Anitta na criação dos netos. As amigas minhas, praticamente, não têm vida naqueles que puderam ter ajuda. Minhas estavam na escola. Não dá telefone para o professor, não dá seio. Direito, isso é direito, graças a Deus. Não tem que estar o telefone para o psicólogo lá para a praia, mas, nesse momento, o psicólogo aceita fazer trabalho ali na escola. E, neste caso, o apoio psicológico é fundamental, assim como o da família, amigos e da própria comunidade, sobretudo quando se é criança, para saber como conviver com a terrível memória do ocorrido, superar o trauma e saber que existe vida além daquela violência. A primeira vítima da violência baseada no gênero é, normalmente, um dos cônjuges. Mas os filhos sofrem também as consequências. De acordo com uma das vítimas de VBG, que não quis gravar entrevista, o ambiente familiar violento levou o seu filho a se enveredar pelo mundo da delinquência e refere que tem conhecimento de situações idênticas em outras famílias. O impacto é ainda mais complexo para quem perde um ente querido vítima de VBG. Jacira está entre as mulheres assassinadas pelos seus próprios companheiros em 2022, em Cabo Verde. Os familiares de Jacira, a jovem que foi morta no platô à luz do dia pelo seu companheiro, no passado mês de junho, ainda choram e lamentam não ter tido contato com os filhos de Jacira, que passaram a morar com a avó Anitta. A relação com a minha sobrinha fica tão complicada para morar. A minha tem vontade que ela estava junto conosco, pantalhava ela sempre que não pôde, quando acompanhava ela assim, mas mesmo aí. Mas no momento nunca pôde. Para morar, ela estava lá onde ela morava, a minha lãngata conseguiu aí. A minha casa ia ficar sozadrita para morar. O que sempre não sabe, minha irmã há 12 anos, que junta com vocês, sempre minha irmã que trabalha, que sustenta a casa, para tudo. Para alimentação, para vestuário, para tudo. Sempre minha irmã que trabalha, que alimenta-se físico, que se casa. É um caso triste para morar. E a minha sobrinha sofreu junto com a minha irmã durante o tempo, para morar de um menino. Mesmo que a minha irmã rapaziada com vocês, esteve ali, o menino estava espantado. Estava sofrido, vocês pais nunca sabem, nunca têm a prova, mas o que está mostrando, vocês pais sempre estão passando para me ameaçar qualquer coisa. Não queria fazer vocês, mas não queria fazer vocês, mas não queria fazer vocês, mas não queria fazer alguma coisa, mas não queria fazer alguma coisa, mas não queria fazer alguma coisa, mas não queria ficar assim. Jacira era de pouca conversa, dizem os familiares, mas quatro meses antes de ser assassinada, ela procurou socorro na casa da sua família, na cidade da praia. Mas o seu companheiro veio de Ribeirão Chiqueiro à sua procura e pôs fim à sua vida, na cidade da praia. Os familiares de Jacira, inconformados com o ocorrido, apelam justiça e a tomada de decisão sobre a guarda dos menores. E quatro pessoas, ele que lhe mata quatro ali. Os meninos todos desorientados, os meninos todos espantados. Nós nunca tínhamos nenhuma informação, o menino pôs de que eles não couvam, nenhuma informação mais. Fármicas, fármicas, está a jovem em casa, se tem condições, vê-se com o seu olho, se estará menino, mas catarão. Nós não se até pensamos, para fazer justiça, se catarão, pelas outras associações, vai ficar com o menino. Eu quero fazer justiça, apesar de dar no menino, morrer quem está falando, no catastro, essa é a família de lá, o pai de ouvir o menino. Para nós, é complicado, para não tirar lá, para não ouvir o menino. Eu não passo para estrair, para morrer, mas se tem um dia, eu passo para aquele caminho lá. Foi um choque, se sempre o que passa lá, está chique. Se não der o menino, não está chique, tem melhor. Eu me disse que minha irmã morre, se muda ali, o negócio de me entregar análise. Só na consulta, ele acaba com vida em irmã, acaba com vida de sem filho, acaba com vida, saúde de família em irmã. Nós não queremos fazer justiça. O que é de direito, para fazer justiça, nós não queremos justiça. Nós não queremos o que passa conosco, e a irmã também merece. Por outro lado, a avó paterna, que neste momento cuida dos três menores, desenvolveu um forte laço afetivo com as crianças, porque mora ao lado da casa onde residia o casal. Dona Anitta, diz que também gostaria de ficar com as crianças, mas que se as mesmas decidirem ficar com a família de Jacira, ela não as impedirá. Ela também se mostrou ressentida com o corredor. E a gente, nunca sei muito o que aconteceu. Mas a menina, tem coisa triste no mundo, para mim, a menina, você explica? Naquele momento, a menina sabe muito. Tem coisa triste, para minha criança, para minha menina, tati horas todo dia, para me perder grande filho. Para minha filha de amor, para falar do sogra, para a menina, para a menina, para a menina, para o menino que está amando. daqueles que estão com a menina, de mentindo assim, não sei o que é a menina. Mas, se não é esse corpo que pode ir lá, tem que mais não gostar de cuidar. Mantém firme ainda. Mas Deus, ele vai de uma maneira, de cuidar de menina, tem que saber, de equilíbrio. Vai faltar ele, querido. Pode, família, vai não crer, toma, não crer, 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 não crer. A avó Anitta, vizinha do casal, diz que de vez em quando, o casal se desentendia, mas que nunca tomou conhecimento da dimensão dos conflitos e que nunca Jacira lhe contou que estava a ser vítima de VBG e lamenta o trágico desfecho. Entretanto, Jacira chegou a pedir apoio à polícia. Dispôs de que saírem lá, querendo fazer queixa, lá só no domingo. E Deus vem lhe responde. Querendo ficar sentença, eu consegui que a flama fica para acusar pelos decididos. Entretanto, a tomada da decisão por parte das autoridades competentes não chegou a tempo de se evitar uma tragédia, pois ainda existem alguns desafios que se impõem à implementação plena da lei da VBG. Muitas vezes também as pessoas não estão a acreditar na justiça, na morosidade da justiça, apesar da lei da VBG, mas ainda temos muita morosidade na justiça. Muitas vezes as pessoas apresentam queixa, mas quando a queixa vai para o tribunal, não tem a sustentabilidade que é um VBG. Então aí não há uma prioridade para fazer isso. Também muitas vezes há situações que as polícias estão amarradas porque não têm o poder de tirar o agressor dentro da casa, mesmo estando o agressor ou a agressora a infringir, mas a lei não permite isso. Então tem que ser todo esse trabalho. Eu acho que ainda precisamos de melhorar efetivamente a nossa lei da VBG para que as demais sejam mais célebre a questão da justiça e que há algum poder também na polícia para poderem fazer também o seu trabalho. Uma demora na resposta atempada e adequada que acabou por gerar outras complicações e neste particular deixando três menores ao cuidado ainda provisório de uma avó pensionista de 66 anos e a merced da solidariedade alheia. Isso indica que a prevenção e o combate à VBG precisam ser efetivados e em última instância indica que diligências precisam ser feitas para que na prática as crianças tenham um lar condigno para morar após casos de feminicídio. Urge ainda encontrar soluções viáveis pois a violência baseada no gênero além de afetar as famílias as suas consequências são transversais à sociedade. E nestes casos o acompanhamento psicológico dos filhos e das famílias é fundamental para superar o trauma. saímos para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já! Já estamos de volta em Cabo Verde os casos de violência baseada no gênero aumentaram em 2022 por isso urge encontrar soluções para fazer face a esse desafio cujo os impactos extravasam o seio familiar. Já para este ano espera-se que o fundo de apoio à vítima esteja operacional e que permita apoiar também os filhos das vítimas de feminicídio. O sofrimento das vítimas de VBG contado na primeira pessoa é desolador assim como os seus impactos. Apesar de já se ter libertado das garras do agressor essa vítima que não quis se identificar nos contou que foi arremessada contra o chão pelo seu ex-companheiro e que ainda sofre com as marcas físicas e psicológicas deixadas pela violência. A mim foi vítima de VBG durante quatro anos. Não sofre todo tipo de violência baseada no gênero. Fica com sequelas, nem a joelho, não tem seis parafusos com três placas, não tem nem canto parafusos, nem canto placa, nem abraço. Não tive que recorrer a psicóloga, a psiquiatra, não fica até sentindo ansiedade, não fica até confiando nas pessoas más. São marcas trágicas com grandes impactos. Esta outra senhora, vítima de violência psicológica, nos relatou a angústia que foi conviver durante vários anos com o agressor numa relação infeliz e conturbada. A violência psicológica é uma angústia que vive durante anos, é uma tristeza que sobre o que está passando para ele que sabe. Eu passei para o meu filho durante anos. Eu nunca consigo entender que tive que ficar com o amor em um menino pequeno, depois sustentava naquela altura e também estava um menino que tinha maturidade suficiente para mojar uma missão para lidar. Também e no momento não tem que sair para sempre a partir dele. Não podia andar longe dele, se não andar longe dele, pensava algo errado. O que pensa só errado, a mídia pensa na trem a vira várias vezes. É uma tristeza, uma tristeza, porque pode desabafar com alguém, para morrer com alguém que serve. Esta jovem que foi vítima de violência psicológica não procurou apoio especializado, mas as duas vítimas conseguiram se libertar da violência. Entretanto, a vítima de violência física disse que no seu caso a justiça deixou muito a desejar. Não funciona nem acaso. O agressor foi punido. Uma vítima de violência não justiça está albergado. E não justiça fica com autoestima bastante baixa. A situação é preocupante, pois os casos de VBG registaram um aumento em 2022, de acordo com os dados da Associação de Luta contra a VBG. Ainda não existe um estudo que permita tipificação da VBG por ilhas, mas de acordo com a Associação de VBG, cada ilha tem a sua tipologia de crime. Por exemplo, na Ilha do Fogo, as pessoas se queixam mais do assédio moral e sexual, em Santiago, há mais vítimas de agressão física e em São Vicente, queixam-se mais da violência psicológica. Existe também violência patrimonial, que é o menos relatado. 85% das vítimas de VBG são mulheres. Entretanto, os homens também sofrem de VBG, mas dificilmente denunciam por causa do estigma e da vergonha ou sob pena de ser conotado com um ser fraco, explicou o sociólogo Henrique Varela. Em todos os casos, as consequências da VBG são transversais porque os seus impactos extravasam o seio familiar. A violência baseada no género ou qualquer tipo de violência sempre traz consequências terríveis para a sociedade. Primeiro, para a pessoa que sofre, e essa pessoa tem um familiar próximo, tem amigos e esses amigos, esses familiares próximos também acabam por sofrer. E essa pessoa normalmente trabalha. Se trabalha, no local de trabalho também há colegas de trabalho que ficam tristes com a situação e há o risco, por exemplo, da pessoa faltar ao trabalho. E mesmo não faltando ao trabalho, pode chegar ao trabalho, mas a produtividade já é menor. Essa produtividade fica afetada pela violência que essa pessoa acabou por sofrer, porque não está igual a uma pessoa que está intacta, sem violência alguma. Entretanto, ainda apenas cerca de 40% das vítimas procuram apoio especializado. Mas a quebra do silêncio se reverte de grande importância para se conhecer a dimensão do problema e para que medidas adequadas sejam tomadas para o seu combate. Portanto, denuncie. Mas afinal, o que levam as vítimas a viver num cenário de violência? Além da desacreditação na justiça e ser algo cultural, há vários outros fatores que impedem as vítimas de fazerem a denúncia. Há situações, há fatores que impedem tanto homens como mulheres e mesmo a segunda fada de violência, por exemplo, contra idoso no contexto doméstico. Eles têm situações que têm impedir-se de fazer denúncia. Indica-se, por exemplo, não tem casos de médio, de agressão ainda maior, não tem casos de dependência financeira, tem a própria questão de... que no Poder Flamengo é uma questão que é preciso repensar, que tem um número significativo, por exemplo, de mulheres e mesmo de homens que catafase registro de denúncia de casos por questão do machismo ou por questão do patriarcal, analisando de uma forma bem mais gerada. O combate e prevenção à VBG, apesar de não serem debates novos, são desafios contínuos que exigem uma reflexão capaz de trazer à tona toda a sua dimensão. É preciso também levar em conta que o acompanhamento psicológico e psicossocial ao agressor é fundamental para evitar a reincidência. É uma questão que tem feita toda identidade de género. E no contexto de Cabo Verde do que é que no Tensado ter para, ao longo do tempo no Tensado tem sido, obviamente, para a morte mulher, se calhar é que historicamente sofrem as questões de violência, ali no Tensado tem sido essencialmente sobre mulheres. Mas não tem que também trazer a discussão de uma criança se sofre violência no contexto doméstico, homens se sofre situações de violência no contexto doméstico, essencialmente violência psicológica e também violência sexual. Entretanto, se no bar repara no nosso contexto, no Tensado estou hoje a questões de violência mais numa perspectiva vitimista e vitimista da mulher. Por isso que é importante no trabalhar, no analisar numa perspectiva mais multidisciplinar. Eu acho que é esta iniciativa que deve ser feita, dar assistência psicológica e fazer o acompanhamento não só da vítima, dos filhos, mas também do agressor. O agressor, nós temos que começar a pensar o agressor também como vítima. Então, não devemos continuar com esta perspectiva cadeia, cadeia, cadeia. Só cadeia não resolve as coisas. Então, nós temos vários agressores reincidentes. Isto é um sinal claro. Então, os agressores, os homens, têm que começar a ser reeducados, têm que começar a conhecer novos valores. Temos que desconstruir a representação social do macho que nós temos nesta sociedade. O agressor não vai fazer isso sozinho. É necessário fazermos psicoterapias de longo, médio e longo prazo com os agressores. Temos que trabalhar esta perspectiva. Um desafio contínuo, diário, não se pode cruzar os braços. Temos de educar as crianças, os adultos, penalizar também o sistema judiciário tende a dar respostas céleres e continuar a acreditar que podemos fazer melhor e podemos nos transformar em seres melhores. Pois bem, o trabalho de prevenção deve ser começado no seio familiar. Mónica Cardoso da associação Wake Up Queen diz que é preciso refletir sobre o tipo de ensinamento que está a ser passado aos filhos. Segundo diz, tem conhecimento de vários casos de violência já no namoro entre adolescentes. Que cria pessoas, que educa pessoas, mas é não as mulheres. Como ao cabo, veia demais que são famílias monoparentais chefiadas para mulheres. Então mulheres não se refletem mais naqueles temas para não passar para os nossos filhos. Outra dimensão fundamental é também trabalhar a questão do empoderamento que, de certa forma, permita às vítimas se libertarem da dependência do agressor, afirma Mónica Cardoso, que também já foi vítima, mas se superou e atualmente ajuda outras mulheres a levantarem a voz contra a VBG. Existe pouco embatia para vítimas de relacionamento abusivo. Ou botaflado, você vai para o mal crer, você vai para o mal você sabe, mas uma vítima nunca vai para o mal crer, nunca. Minha civil, de que lado, nunca vai para o mal crer. Você vai para o mal ser frágil emocionalmente. Acima de tudo, é a dependência emocional em primeiro lugar, mas também tem questão de dependência financeira. Por isso que também tem um projeto dentro do Wake Up que tem mulheres que transformam, que é uma forma de mulheres começarem a trabalhar, empreenderem, criarem seus rendimentos para que dependem daquela pessoa que te abusa dessa. Uma mulher, talvez, se ela mora, para isso ela é preso, mas aquele prisão ao fim e ao cabo, é uma prisão mental para morar e se fulano mora amanhã, mora que pode sobreviver. Uma reflexão que serve como um despertar para uma vida onde a mulher é respeitada e valorizada. Mas em todo o caso, é preciso estar-se atento aos sinais ao ponto de reconhecer relações tóxicas e evitar casos de feminicídio. Para morar, talvez, a hora que um homem mata uma mulher, para chegar lá, houve todo um processo desde o início, então é bom que não previne. Tem uma fórmula simples para poder sobre o relacionamento, a priori, fazer o bem ou não. Quem era bom no início daquele relacionamento e quem que gostava. Aquele relacionamento serve para agregar valor na vida ou depois que entra no botão ou alguém para pior. Ele é um indício muito forte de cozer quem que gostava junto com ele. Se o relacionamento é tóxico ou não. E tem tudo que os outros também que é aquela violência verbal que está com isso, xingamentos, humilhação, tenta diminuir, está pôr para baixo, tem que estar nula para o quebe na vida de alguém, tem que estar esquecido para fazer tudo que ele quer e para fazer de si maneira. Então, tudo aquilo pode passar o despercebido e dissimulado de amor também. Não, e nunca pode falar no que gosta, está fazendo assim, para o que gosta de mim para poder proteger. Mas amor é aquela, amor é liberdade. Está convenceu que ele pode mudar e não pode ficar lá todo o tempo esperando a mudança, mas aquela mudança que acontece. Para a maior de pessoas, abusador, que aceita o que é abusador. o que é abusador, a gente está pedindo desculpa, amanhã está fazendo a dona, a dona, ou seja, são ciclos, são ciclos. E muitas das vezes, e muitas das vezes, o agressor ou a agressora começa com desculpa, não aceita, mas desculpa, pede desculpa, justificando o ato pelo comportamento do outro. ou então um gastar direito como chantagem. Então, isso são sinais que nós, qualquer um, deve estar atento perante isso. Evitar casos de VBG exige a colocação em prática da inteligente atitude de pensar antes de agir. Portanto, é preciso colocar um basta à VBG e ter a consciência de que a violência não resolve o problema. Portanto, é preciso pôr um basta, um stop à violência baseada no género e todo tipo de violência, porque a violência não resolve absolutamente nada. Se a violência resolvesse alguma coisa, o mundo não estaria com nenhum problema, estaria tudo resolvido. E a violência se combate com o quê? Com a educação. E a educação domestica o cidadão, prepara o cidadão, mostra o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, precisamos, sobretudo, de uma educação para os valores, valores como, por exemplo, a tolerância, o respeito, a empatia, a fraternidade, são valores que vão fazer com que o indivíduo tome consciência da necessidade de uma mudança de comportamento para a sua convivência social, porque o homem não vive isolado, vive em grupo. Vivendo em grupo, tem que fazer de tudo para que o grupo não saia prejudicado com um ou outro comportamento eventualmente incorreto da parte deste indivíduo que pratica a violência. Existe lei de VBG na teoria. Falta agora apenas e somente o cumprimento da lei e com mãos duras porque trata-se de uma vida humana em jogo, reforça o sociólogo. Entretanto, um longo caminho ainda falta por ser percorrido para que os direitos da vítima sejam respeitados. A título de exemplo, muitas vítimas são cobradas a taxa de atendimento hospitalar cuja sua isenção está na lei. Enquanto se aguarda o pleno funcionamento da lei, as restas estão sendo limadas no sentido de se garantir um conforto às vítimas. Prevê-se que em 2023 entre em funcionamento o Fundo de Apoio às Vítimas que deverá abarcar também os filhos das vítimas de feminicídio. Na lei prevê um fundo de apoio às vítimas e esse fundo não só de apoio às vítimas como também apoiar essas crianças que ficaram sem... que ficaram órfãos. E esse ano esse fundo já está no orçamento do Estado e de certeza que já no mês de janeiro pode haver movimento desse fundo para apoiar sobretudo as famílias que sofrem que são vítimas de VBG. Isso é um ganho podemos acreditar que vai resolver em parte alguns problemas relacionados com as crianças órfãos mas também propriamente com a vítima de VBG porque é um fundo que o governo tem disponível para apoiar. São apoios mas o ideal é não ter mais vítimas. De acordo com as Nações Unidas a meta é erradicar a violência com base no gênero em 2030 e isso exige o engajamento de todos na procura da paz. Vale dizer que a causa é nobre pois a VBG mexe com a estrutura familiar que é o pilar onde começa a construção de um indivíduo e quando o pilar é abalado todo o resto pode ficar comprometido e desencadear um rol de conflitos sociais e delinquência. é preciso entender que o amor não coaduna com nenhum tipo de violência. Quem ama cuida e protege. O combate à VBG e ao feminicídio constitui ainda um desafio para Cabo Verde e para o mundo. O certo é que a luta não está vencida mas nada é impossível. Por isso se cada um fizer a sua parte com certeza que viveremos num mundo de paz e sem violência. É tudo por hoje no Contato Direto e muito obrigada pela sua atenção. Boa noite.